Música Fala galera, sou o Android Game, é quem fala com vocês é o Robson, galera, começando mais um vídeo do canal E manos, hoje eu trouxe pra vocês a minha primeira gameplay no Battle Prime Eu ia falar Battlefield, cara, olha a emoção como é que tá No Battle Prime em primeira pessoa, meus amigos, é pra glorificar de pé Porque há muito tempo a gente tá esperando pra ver isso e olha que delícia aqui no modo de jogo Modo Ranked FPS, meus amigos, é isso mesmo Pra quem não sabe, o Battle Prime é um jogo que não tá na Google Play atualmente, tá? Porque o jogo teve alguns problemas aí, que não vem ao caso falar agora, porque senão eu perderia muito tempo falando Porém, é um jogo em terceira pessoa E desde que ele foi lançado, eu queria, muitas pessoas queriam o modo primeira pessoa Coisa que aconteceu, chegou nessa última atualização Então é o que a gente vai conferir no vídeo de hoje Deixa eu logo confirmar, clicar em batalha, porque é o que importa Vou esperar aqui e já volto Vamos lá galera, já vai começar a partida O gráfico desse jogo, meu parceiro, é incrível Eu não sei nem se tá no máximo aqui na real Deixa eu ver aqui, áudio e gráfico Eu acho que não tem nem como melhorar depois que você já tá na partida, tá ligado? Mas bora lá Ó Eu tô inclusive no mapa novo O mapa que tinha sido mostrado, essa gameplay de primeira pessoa Eita Espero que o jogo não fique dando muita queda de FPS, hein? Porque o gráfico dele é bonitão pra caramba Isso e aquilo, realmente é Porém É questão de otimização Que, às vezes, o bagulho fica sinistro, né? Ah É demolo ilegal, hein? Agora eu espero Eita, pô Ah não, o drone perfeito é um cara voando, maluco Meu Deus do céu Eu espero, cara Que eles investam nesse modo FPP Da mesma forma que eles estão investindo no modo terceira pessoa, tá ligado? Tudo bem que o foco do jogo sempre foi o terceira pessoa Porém, cara Se eles investirem, tipo, em skins, tá ligado? Ai, ai O cara veio nas minhas costas Ah, não veio não Otário Agora tem Se eles investirem direitinho O jogo vai bombar, mas vai bombar pra caramba, cara Vai roubar player do COD Ah Vagabundo pula-pula Vagabundo ativou o modo canguru Mas como eu tava falando, né? Ele tem o potencial de tirar player do COD, cara No meu ponto de vista, tá ligado? Ele não é tão otimizado quanto o COD Mas é aquela coisa que eu falei, inclusive, no vídeo passado, né? Quando você quer fazer um jogo Cujo gráfico é maravilhoso Ué Botei no tempo, vocês viram? Cujo gráfico é maravilhoso Vocês precisam abrir mão De algumas paradas importantíssimas, né? Ai, ai, ai Morreu Ai, massa Servidor do jogo que tá cagado? Mas não Será que é minha internet? Não faço ideia Não faço ideia O maluco teleportando Ah, é minha internet, olha lá Meu Deus do céu Eu vou gravar? A internet decide meter o CO Mas eu espero que eles investem, cara Porque até então, né? O único modo de jogo Que tá presente no FPP É o time da FMAT, tá ligado? Mas pô, tem um jogo Vai ficar jogando o mesmo modo toda hora Vai, campeão no inferno, diabo Eita, outro ali Vou pra aqui Ah O cara ativou o modo Olaf do Frozen, tá ligado? Bora lá Bora virar essa bagagem Ah, não, se bem que a gente tá ganhando, né? A gente é o time azul, eu acho Eu não sei Não lembro Não vai vir, não Acho que agora é tempo de mudar de arminha Tá de saca? Outro modo lá Ah, atualiza... Não Não me ferra a atualização da Samsung Não me ferra Fica ceguinho, ó Fica Mano A atualização da Samsung Quero me ferrar Você vem pra cá, não é? Ah, acho que é assim, é? O maluco campeão lá atrás Outro campeão aqui, ó Posso dar mole não Ai Vai pro saco, rapá Fica ceguinho, ó Fica Atingi alguém, hein? Ficou ceguinho, hein, fi? Ficou ceguinho, hein? GG, moleque Foi tão fulminante Que eu quero mais Vamos lá Vamos lá, galera Começou Mano, tá muito gostosinho, hein A gameplay tá muito da hora Passa, vem Passa aqui Passa aqui pra levantar Passa Não adianta ativar o modo congelado, não, fi Não adianta, não Que o pai tá on fire Agora não tem essa de cheirar a parede, não Seu safado, miserável Passa aqui Passa Ah, pinei Pinei demais Ai Ah, pinei Acabou a bala Pior que eu nem morri pro cara que tava de frente, né? Deve até alterar o prime aqui Ah, não Deve ter tempo Vagabundo cá embaixo Morreu, só não foi pra mim Deu spawn Cadê você? Ah, tu vagabundo meu time Tá de saca Ah Ah, eu tô me espotando Aqui, ó Se espotou porque quis Vem Ah, não, não, não Calma aí Caramba, isso mesmo Caramba Sai daqui Demônio Eita Boa Payback Payback Costa De repente Meu som ficou baixinho Não sei se pra vocês Vai tá normal Só que do lado Ai Eita, calma Meu lado ficou estranho, mano Se ficou bugado pra vocês É, galera Desculpa, tá? Vai passar aqui Toma uma Toma duas Toma três Esse vagabundo tem muito HP, mano Opa Opa O áudio voltou Normal Ai 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 Mano, o sniper é muito Ai, caramba Não tô acostumado a jogar de sniper não, mano Pelo amor de Deus E o sniper aqui Tá com tiro Configurado por automático Tá ligado Ah, não Ué, votei no tempo Meu Deus Tô votando no tempo Que é uma beleza, cara Toma Brutal Respeita Ai 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 Ah, pro último Bora jogar com Um homem de gelo Let go Ah não Botei um homem Ah Tá Agora entendi, cara O maluco de gelo Tá bem configurado Com o sniper Achei que tava jogando Com a menina lá Da sniper, tá ligado Agora joga de doze Né O que tem Toma Ai Ai Calma, calma Calma Mata não Mata não Mata não Sou seu parceiro GG, moleque Mas é isso, galera Agora sim Vou encerrar o vídeo por aqui Depois de passar por vários bugs Ainda assim Conseguir ser o MVP da partida A gente encerra o vídeo por aqui Deixa o like se você gostou Se quiser baixar O link vai estar aqui abaixo Na descrição, tá Pelo site oficial do jogo Já que na Google Play Infelizmente ele não está Mas é isso Deixa o like Se inscreve no canal Caso não seja inscrito Até o próximo vídeo Valeu